Olá, hoje eu vou repassar algumas dicas para a boa utilização dos pesquisadores de compressão prévia, série clássica da Guarani. Nesse modelo 7.6, quais são as principais dicas para a boa utilização? O primeiro ponto é você sempre respeitar a quantidade máxima de cada do tanque, ou seja, nunca abastecer acima do nível informado. A segunda dica, ao você abastecer o tanque, você vai abrir o ponto central, que vai ser o ponto para a entrada do líquido no tanque. Verificar se a bomba central encontra-se bem rosqueada, a válvula bem apertada, apontada para baixo e a mangueira bem fixada na lateral do tanque. Todas as verificações são importantes para garantir a manutenção da pressão dentro do tanque. A partir do momento que o estudo está bem verificado, você vai bombear através da bomba central, de forma em que a válvula chegue a um ponto em que vai expedir o ar excedente. Pronto, o equipamento está pronto para trabalhar. Quais são os outros pontos importantes a serem verificados? Ao manusear o equipamento, é sempre importante verificar a posição da trava vermelha. Posicione de forma que permita com que o gatilho movimente e libere o fluxo a ser aplicado. Sempre recorde-se em proceder à limpeza dos filtros do gatilho e do bico. Um dos pontos a serem lubrificados é no próprio gatilho do equipamento. Uma forma de acessar facilmente seria através da abertura da lança, introduzir duas gotas de óleo e movimentar o gatilho para lubrificar esse ponto. Um segundo ponto que pode ser lubrificado é a partir da haste de movimento. Na própria ganhura dela, você pode introduzir um pouco de óleo de motor a acessar a bucha interna, que nós vamos mostrando em seguida. Pressione as travas para dentro, girando em seguida. Frequentemente, procure promover uma lubrificação com graxa ou através do óleo que foi formado a primeira vez. Se necessário, promova a troca da válvula na base. Se necessário, promova a troca da válvula na base.